E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Alô ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui nesse estudo do Agenda Cristã, obra belíssima de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E eu sempre falo que a beleza, no meu entendimento, está na razão direta em que a gente começa a ter sugestões para a mudança de comportamento, né? A codificação nos traz, e o grande objetivo da codificação, está lá em obras próximas, é essa transformação da humanidade. Mas a humanidade só vai se transformar quando cada um de nós individualmente efetuarmos essa transformação. E a transformação, ela não ocorre de forma assim, imediata, de forma súbita. São detalhes, né? A personalidade humana, o ser humano, nós somos complexos, temos caminhos e temos estruturas diferenciadas que formulamos ao longo das nossas existências. Cada um de uma forma. Então, cada um de nós tem necessidade de mexer num ou no outro ponto da sua existência, né? Consertar isto ou aquilo. Isso é bem assim, é nosso, é bem característico da nossa vida. Então, dentro dessa situação e dessa limitação, quantas vezes uma frasezinha, ela serve para eu endireitar um caminho. E muitas vezes até endireitar a minha vida. Quantas vezes? Então, necessitamos assim, estar atentos a essas mensagens que a vida vai trazendo, muitas vezes até de uma forma informal, de uma forma sutil. E a gente tem, assim, algumas sugestões, quando nessa lição 32, que tem o título de sinais, André Luiz fala assim, sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente gosta de ouvir. Por que é que eu acho, o que me leva a ver em alguém, um grande amigo, um bom amigo, gostar de estar conversando com este alguém? O que é que me leva? É o assunto, né? É o assunto, é a vibração, é a forma como as coisas são conduzidas. Mas aí, eu paro e começo a pensar, o que é conduzido naquela conversa? É a conversa de instrução? É a conversa em que a criatura coloca a sua vida de uma forma fraterna, alegre, ou uma forma de troca mesmo. Quantas vezes na conversa se troca problemas, se pede sugestões, se troca informações, e a partir daí, a criatura sai mais leve, uma, o outro sai mais edificado. Esse tipo de conversa? Conversa sobre doença. Conversa sobre doença, que eu quero saber tudo sobre doença. Eu não sou médica, não sou da área da saúde, mas eu fico querendo saber como é que se sente, como é que se adoece. Eu tenho interesse. Como é que começou isso? E muitas vezes não é para tomar cuidados na minha vida, não. É um gosto que eu tenho em saber disso. Conversa sobre noticiário, o último crime, o último ato corrupto, isso me atrai, eu gosto disso. Porque, olha só, gente, é o tipo de conversa que eu gosto, que vai dizer das diretrizes que eu escolhi na minha vida. E eu preciso estar atento nesses setores. Continua ele a falar, né? Suas decisões, nas horas graves, identificam a posição real do seu espírito. Porque é isso, né? É na hora grave. A decisão que eu tomo vai dizer do meu grau de adiantamento ou da minha insistência em permanecer no mesmo estágio. Ah, eu sou assim mesmo. Comigo as coisas, eu resolvo desse jeito. Eu ainda penso assim. Ou eu estou, nas horas graves, como falamos em programas anteriores, respirando fundo, pensando no que dizer, pensando em diminuir prejuízos. Esta é a minha postura? Se for esta, gente, estaremos muito bem, né? Muito bem mesmo. Seus gestos, continua André Luiz, na luta comum, falam do seu clima interior. Opa! E é esse gesto... O que é gesto, gente? É a minha ação. É a minha atitude. E muitas vezes é no dia a dia, na coisa comum. Porque quando é uma situação formatada, uma situação assim estruturada, eu já tenho um comportamento quase decorado. Eu tenho a resposta para dar. Eu sei como eu devo me comportar. O que os outros podem pensar de mim se eu fizer isso, aquilo, aquilo outro. Então, eu formato um comportamento. Mas, no dia a dia, na vida comum, eu estou à vontade, principalmente dentro da minha casa. Eu estou à vontade para ser o que eu sou do jeito que eu quiser. E aí, nessa hora, que muitas vezes, conforme o evangelho fala, o verniz social dá a aparência, da afabilidade e da doçura. É o verniz social. Mas a gente não é madeira para viver invernizado, né, gente? Nem artesanato. A gente é ser inteligente da criação. Então, é o momento de cada um de nós assumir-se na integralidade de espírito imortal. Nós necessitamos trabalhar esse rumo, trabalhar esse aspecto no nosso coração. E falarmos quem realmente somos, né? O que pretendemos da vida? Quero melhorar? Quero melhorar. Então, eu vou ter que escolher o quê? Gestos, atitudes, comportamentos que tenham a ver com o projeto do homem de bem, que é o projeto nosso. Vou procurar justiça. Vou procurar o amor. Vou procurar a caridade. Não consigo ainda na maior pureza. Tudo bem. Mas vamos ver o que eu consigo. O que eu consigo em termos de justiça nas minhas atitudes na vida comum? Como é que eu consigo trabalhar o amor na minha atitude, na vida comum, na luta comum? E a caridade? Não aquela caridade, assim, vamos dizer, inspirada, né? Aquela caridade institucionalizada. Mas a caridade dentro do nosso próprio lar, que às vezes é o grande desafio, meus amigos. Uma palavrinha, muitas vezes nossa mal cuidada, gera um clima de incompreensão, de dificuldade, nas pessoas que ali estão. Vamos parar e pensar um pouco? E continua André Luiz. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Impulso. E quanta coisa eu falo assim, foi por impulso. Mas aquele impulso não vem do nada. Ele vem de um armazenamento de ideias, de sentimentos, de emoções, que vão dar suporte àquele ato, àquele impulso. E aí eu vou perceber, aonde é que eu estou colocando o meu tesouro? Jesus não falou que o nosso tesouro estaria onde colocássemos o nosso coração? E aqui é onde eu coloco o meu pensamento. Onde eu coloco o meu pensamento? Qual é a ocupação maior, minha, no meu dia a dia? O que é que me empolga mais no meu dia a dia? Quais são as atitudes? Quais são as palavras? Quais são os elementos que no meu dia a dia tem uma força muito grande? Eu tenho que pensar, não é? Eu tenho que pensar. O que é que eu estou alimentando em mim? O que é que eu considero minha melhor parte? O que é que eu considero minha melhor parte? E eu invisto nessa melhor parte ou não? Muitas vezes até, em nome de uma aparente humildade, eu procuro ignorar essa boa parte, essa virtude. E aí, quando eu ignoro essa virtude, eu acabo indo o quê? Naquela parte sombra, que diz Jung, naquela parte mais sombria, mais dificultosa. Sem ter o suporte daquilo que eu já consegui, daquilo que eu já amealhei em termos de virtude. E ele continua falando. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. E é isso, né? Dizem-me o que pensas que eu direi com quem andas. É isso que a gente atrai. E aí, atrai mesmo, gente. Não é brincadeira, não. Por isso eu tenho que ter cuidado, porque às vezes eu ganho companhias, amizades, ou inimizades, né? Porque eu assisti uma notícia, ou li uma notícia, e comecei a emitir uma série de comentários. Comentários de raiva, de leviandade, tudo isso, e eu não estou ali. Eu me exponho a determinados assédios espirituais em função do meu pensamento. Mas aí tem a parte boa. Se eu estou me esforçando para uma limpeza mental. Limpeza mental. O que é isso? Pensar no bem. E esse pensamento me inspira a agir no bem, a falar no bem, não é? Assim é bom. Se eu estou nesse propósito, nesse esforço, com certeza, eu já começo a ter a companhia dos bons espíritos nesses momentos. E são eles que vão nos inspirar, que vão nos ajudar a trabalhar essa boa parte que já existe em nós. E ele continua a dizer, suas leituras definem os seus sentimentos. Aí alguém fala assim, ah, mas eu leio tudo. Eu não sou obrigada a estar lendo só obra espírita. E quem falou que coisa boa só existe em obra espírita? Ninguém falou isso, não. No campo do conhecimento, no campo da cultura, temos muita, mas muitas obras utilíssimas, belíssimas. Somos brindados com beleza, com cultura, com conhecimento, com elevação. Muita coisa boa. Muita ignorância nossa. E quando eu falo ignorância no sentido de não conhecimento, que a gente precisa saber da história do próprio planeta. Da história do nosso próprio corpo, do desenvolvimento do nosso corpo. Então, quanto livro interessante a gente pode ler? Mas muitas vezes eu leio qualquer coisa e falo assim, ah, também é para me distrair. Mas a questão não é só o que eu leio, é o que eu retenho. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, falava, examinai tudo, retende o bem. E aí eu tenho que ver se, às vezes, naquela leitura complicada, aquela literatura complicada mesmo, que não tem nada edificante, fútil, vulgar, o que é que eu vou guardar na minha mente quando eu saio daquele clima, quando eu acabo de ler aquele livro. E aí não é o pensamento que vai revelar a companhia espiritual? E daqui a pouco lá estou eu, pensando em determinados quadros, em determinadas falas, em determinados comportamentos desorientados, e quem é que eu vou atrair? Mesmo sendo ficção, porque a gente sabe que a ficção é, entre aspas, a criatura, em algum momento, ela vivenciou aquilo através do sono físico, ou está sendo médium da vivência de alguém naquele aspecto da mediunidade ignorada. Prestemos atenção, meus amigos. A gente, às vezes, tem tão pouco tempo. Vamos enriquecer o nosso tempo com boas leituras. E continua André Luiz falando. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. É isso, né? Quanto mais dócil, quanto mais educada, quanto mais disponível eu sou, maior o progresso. Então, eu não quero progredir. Não é lei de Deus. Eu já não descobri que a lei de Deus vai me fazer feliz? Se essa lei de Deus vai me fazer feliz, eu vou começar a ter cuidado, a ter atenção, como é que eu estou tratando as pessoas. Principalmente, as pessoas mais próximas de mim. Porque, muitas vezes, para quem está mais longe, eu tenho todo o cuidado. Eu tenho toda a gentileza, toda a educação. Mas, de repente, dentro de casa, eu não tenho a vigilância, né? A atenção que eu poderia ter. E ele continua dizendo. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. E aí tem duas palavrinhas aqui. A primeira é o objetivo. Quais são os meus objetivos na vida? Vou diminuir um pouquinho. Quais são os meus objetivos no dia de hoje? No dia de hoje, eu levantei. E ele é uma página nova. Ele apresenta situações diferenciadas. O que é que eu quero fazer no dia de hoje? Qual é o meu objetivo? E como é que eu vou saber isso? Vamos pensar assim. No final do dia, eu quero ter. E aí eu vou ver. Qual é o resultado? Como é que eu vou me sentir realizado ao final do dia? Eu tenho que ver. E aí, quando eu começo a pensar nos objetivos, eu sei que existem objetivos mais fáceis, que eu sei fazer. Mas existem objetivos, existem tarefas desafiadoras. E para essas tarefas desafiadoras, eu vou pedir. Eu vou pedir. Eu vou pedir a encarnados, eu vou pedir a desencarnados. Eu vou entrar em prece. E é esse tipo de prece que vai lançar luz, gente. Sabe aquela situação que ele te põe a mão na testa? Ih, que ideia boa. É isso. Eu quero realizar algo útil. Eu quero realizar algo bom. Algo edificante. Então, eu peço ajuda a quem tem essa competência. E, com certeza, a ajuda vai vir. Muitas vezes, remexendo no nosso próprio baú de vivências, de experiências, até de amizades mesmo. A gente vai ter uma luz. É uma luz. Eu não estou falando que a tarefa vai aparecer pronta, nem que a ideia vai se delinear de forma automática. Não é assim. Mas, muitas vezes, eu começo a ter uma linha de pensamento que vai estruturar uma situação melhor na minha vida. Olha que coisa boa. Então, é isso. As solicitações nossas vão lançar luz sobre os nossos objetivos. E aí que a gente tenha bons objetivos, objetivos que ao final da sua consecução, vamos ter assim, ai, graças a Deus, eu consegui fazer. Graças a Deus, eu consegui colaborar. Graças a Deus, eu consegui falar. Eu consegui calar aquela ofensa. Graças a Deus, eu consegui perdoar. Graças a Deus, eu não desisti e fiz a tarefa até o fim. E aí, é essa luz da alegria que a gente terá, né? Quando se consegue concretizar um bom objetivo. E continua, André Luiz. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. É isso, gente. Porque, muitas vezes, eu tenho um lugar fictício na minha imaginação. Eu sou muito boa. Eu sou muito caridosa. Eu sou muito evoluída. Eu sou muito, 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 muito assim. Mas quais são as opiniões que eu tenho e que, muitas vezes, eu até não expresso. Mas, muitas vezes, eu expresso. Eu opino. Eu opino. Sobre a vida, sobre o mundo, sobre a convivência, sobre Deus, sobre Jesus, sobre as dificuldades que se apresentam. Quais são as opiniões que eu tenho? Será que, no fundo, eu não acho que é uma justiça comigo? Será que, no fundo, eu não acho que o outro merecia, mas eu não? Olha só. E, aí, eu vou tendo mágoa e, muitas vezes, até estimulando em outras criaturas do meu contato, esse conteúdo de mágoa, de desistência, de maledicência. São opiniões. Sabe aquela história que nada tem jeito? Fulano não tem jeito. E não tem essa situação, não vai se resolver mesmo. E a gente passa a ser até profetas da fatalidade, de uma calamidade. E, olha, isso aí, nessa encarnação, não resolve. Quem somos nós? Quem somos nós para determinarmos o curso da vida? Quem somos nós? Se o curso da nossa própria vida, muitas vezes, vai de uma forma destrambelhada, imagina regular o universo, e vamos colocar aqui o universo do outro. Mas, muitas vezes, eu falo isso. Muitas vezes, eu falo assim, isso aí vai de mal a pior, ó. É de mal a pior. Só vai piorar mesmo. Não espera melhorar, não. E, muitas vezes, eu até desencorajo o outro. Não espera melhoria, não, porque isso aí só tende a piorar. Olha só. Só tende a piorar do ângulo que eu estou vendo. Talvez até, se eu desse alguma... Se eu me movimentasse de alguma forma, né? Se eu contribuísse para alguma melhoria, com certeza, só tenderia a melhorar. Mais graça, muitas vezes, a minha postura comodista, a minha postura omissa, omissa. A minha postura, o meu hábito de vibrar pelo pior, as coisas até acabam acontecendo daquele jeito. Muitas vezes, até eu contribuindo com a minha vontade, com o meu pensamento, com o meu fluido, para que as coisas não se desenvolvam de uma forma mais favorável. E aí, eu vou ver o lugar que eu ocupo, que eu ocupo no mundo. Porque o bom espírito é aquele que pensa no bem, ele acredita no bem e ele não se cansa de trabalhar pela extensão e pela implementação do bem. O espírito imperfeito, ele tem a insegurança, ele tem a dúvida e muitas vezes ele tem até a desistência pelo medo de que o mal sobrevenha. Ele guarda expectativas para que o mal aconteça, porque ele ainda não tem a certeza do amor. Então, vamos ver que posição nós ocupamos no mundo, de acordo com as minhas opiniões. Vamos começar a analisar um pouquinho mais as nossas opiniões? Vamos começar? Ih, eu dei opinião. Foi para quê? Foi para aparecer? Foi para que eu me percebesse melhor que o outro? Para dar a última palavra? Foi para isso? Ou foi para ajudar? Foi para edificar? Foi para esclarecer? E aí ele termina essa lição falando assim. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Eu vou me permitir repetir esse belíssimo final de lição. Ali são sinais. Ali são sinais 32 do livro A Lenda Cristã. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então andemos na luz porque todos nós somos filhos da luz. Que o Senhor Jesus nos abençoe sempre. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.